Comido na segunda refeição. E quem estará nos ensinando é a Clemência Karstens. Obrigada, Clemência, por tomar o seu tempo e estar aqui conosco. De nada, Rosalie. Clemência, o que a gente vai estar aprendendo hoje, então? No dia de hoje, temos dois tipos de batata diferentes. O primeiro vai ser um purê de batata. Purê de batata. Aos pequenos, eles gostam tanto o purê de batata, especialmente com leite de coco. Vamos, no dia de hoje, ensinar este prato. Ok, então, purê de batata, alguns devem estar pensando, mas ensinar purê de batata é algo tão já normal, todo mundo sabe fazer, mas ela tem um detalhe muito especial, vocês vão ver. O purê de batata que ela vai fazer é com leite de coco, certo? Com leite de coco. Ok. Então tá, primeira coisa, a gente corta, então, a batata em rodelas. Se quiser que o tempo seja rápido, corta mais fino. Para que as batatas estejam mais rápidas. Vou fazer as batatas aqui. Ok. E aqui tem somente água, Clemência? Sim, água. Os ingredientes vão ser sal. E a gente consegue perceber que não tem muita água. Não é algo assim que é água em abundância. É assim mesmo? Sim, temos que observar que não há muita água, porque vamos obter a leite de coco. Ok. Então tá bom. E aí ela fica o tempo necessário para cozinhar. Sim. Ela está uns 10 minutos para que ela esteja, para poder fazer o mais potente. Ok. Então, enquanto isso, a gente vai trabalhar, então, nas beterrabas. Sim, exato. O que você vai ensinar hoje com as beterrabas? As beterrabas. As beterrabas. Podemos, nós, nós podemos fazer de diferentes maneiras. Hoje, nós ficamos em tiras. Pode ser descascadas ou pode ser com a própria casa. Ok. Ok. Nós vamos a ponerle media naranja, de jugo de naranja, para esta porção de beterrabas. Então, meio, seria o suco de meia laranja. Laranja. Uhum. E vamos a poner la miel. Mel. Quanto de mel que tem aí? Uma cuchara grande. Uma colher grande. Uma colher grande. A beterraba, ela já é doce. E ainda a gente coloca mais mel. Le dá um sabor diferente. Para dar um sabor diferente. Ok. Vas a encontrar. Que não todas as beterrabas são doce. Ah, é? Estão doce assim, ok. Cambia, cambia de color. O sal sempre vai ser opcional. O sal a pessoa coloca se quiser. Se quiser. Vamos a, em esta receta, ponerle uma pitada. Uhum. Ok. Eu, personalmente, prefiro sem sal. Uhum. E aqui tenemos, eh, olha, uma farinha para espessar um pouquinho. em nossos países podemos encontrar diferentes tipos de farinha para espessar. O que você está usando aí é o quê? Aqui estou usando aroró. Araruta? Uhum. Araruta. Ok. E aí tem quanto? Uma cuchara pequena. Uma colher. Uma colher de sobremesa, então. Então, o que eu faço aqui é, convirto isso em líquido. Uhum. 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 E lo ubico allí, tem que solver bem, né? Tem que solver bem, né? Tem que solver bem para que ela fique... fazer a comida no forno. Uhum. Por quê? Porque quando estamos solvendo nossos alimentos, as vitaminas e nutrientes também são tan calientes. Sim. E se vai ao forno, com sua tapa de vida, bem fechada, ele se conserva. Ok. Então vamos deixar isto aqui, no mesmo momento. Uhum. Nós revolvemos bem e lo ubicamos em o forno. E quantas beterrabas tem aí, Clemência? Aqui? A gente percebe que são beterrabas grandes, né? Porque... Sim. Neste daqui, há uma grande. Assim, é uma família de quatro, seis. Uhum. Vá a escorrer de acordo com a quantidade de pessoas que há em casa. Uhum. Ok. E se usar, então, uma quantidade maior é só? Exato. Aumentar. Aumentar as porções. Uhum. Ok. Lista para ir se arrem. Ok. Eu tenho certeza que está tudo misturado, então leva ao forno. O forno, ele tem que estar a que temperatura? Três e cinquenta. E demora uma hora para estar. Uma hora, então? Tem que começar o almoço aí, a segunda refeição um pouco mais cedo. E trezentos e cinquenta é a temperatura média, né? Aqui nos Estados Unidos, trezentos e cinquenta temperatura média, que seria acho que cento e oitenta aí no Brasil. Assim é. É que se nós, sempre, as temperaturas são altas, sempre vamos acelerar o alimento cocinado. Ok. Então, entre mais baixo, é melhor. Ok. E você falou a questão também que ela pode estar tampada. Poderia estar tampada. Seria melhor. Seria melhor. Ok. Se uma pessoa poderia tampar com papel alumínio? Sim. Se não tem outra opção, pode pôr o papel que usamos para o pão ou para a manteiga. Então, ali, enquanto fica fazendo ali, assando a nossa beterraba, a gente tem que estar de olho na batata, né? Sim, tenho que observar. Vamos ver como é que está. Nós provamos que precisa estar com um... Todavia ainda precisa um pouco mais. E aí, continua cozinhando assim, fechado? Sim, fechado. Para que esteja mais. Ok. Vamos dar, então, mais um tempinho aqui para a nossa comida e logo, logo vamos mostrar para vocês como é que continua esse prato. Muito bem, as nossas batatas já estão cozidas. Agora vamos dar continuidade à receita. Sim, Roseli. Vamos observar se nossas batatas já estão secas. Ok. Que a água já se a consumiu. Vemos que há um pouquinho de água. Podemos, nós, estar sacando um pouquinho de água. Então, tem que ter menos água do que isso aí. Porque eu tenho que colocar a leite de coco. Por geral, sempre tem que ficar secas. Quase sem nada de água. Quase sem nada. Porque vai vir o leite de coco onde é o líquido. Assim é. Ok. Ok, Roseli, graças. Por isso que não precisa colocar, então, tanta água para cozinhar. Assim é. Como é pouco, então... Sobrou. Sobrou lá. Sim. Aí você amassa aí na panela mesmo? Na mesma panela. Ou pode ubicar outro recipiente para... Uhum. Pero prefiro aqui para que se consuma la... Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. E se une a leite de coco que eu vou colocar neste momento aqui. Então o fogo continua aceso. Seu aceso, está. Ok. Porque quando amassa a batata, tem que estar quente. Uhum. Porque se a batata está fria, se perdeu a confeitura do purê. Ok. Assim, o purê tem que ser comido quente, né? Isso é. E amassa bem. Quando está quente as batatas. Uhum. Está mais fácil. Ok. Roseli, me pode, por favor, passar o leite de coco? Então esse leite de coco já foi feito com antecedência. E se você não sabe como fazer o leite, você pode acessar a TV Terceiro Anjo. Lá nas receitas, você vai encontrar como fazer leite de coco. Da própria fruta mesmo, né? Podemos misturar lá um pouquinho. E aqui, de acordo com a quantidade de papas que tenha, vai. De batatas? Vai. Bom. Então tem que pôr aos poucos e ir mexendo. Leite de coco está fazendo o papel do leite, né? Que muitas pessoas usam. Para... Muito acostumbram a usar o leite. Uhum. O leite de coco. E ao mesmo tempo ele está fazendo o papel também da manteiga, porque ele tem gordura, né? As pessoas costumam colocar manteiga para fazer o purê. Então o leite de coco, ele já está aqui fazendo o papel de dois ingredientes importantes. Fora que deve ficar muito saboroso. A maioria das crianças gostam muito deste purê. Uhum. 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 Mezclamos bem todo. E agora sim, já formamos o nosso purê. Uhum. Agora já percebe que ele está bem mais macio. Correto. Correto. Já está o nosso purê. Nossa, dá para sentir o cheiro daqui. E agora podemos unir nosso prato do dia de hoje. Ok. Vamos tirar então os leites daqui. Nossa beterraba já também está pronta. Deixa eu trazer as beterrabas então. Hum, que rica essa bruta. Está. Uhum. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Isso. Agora podemos formar então, preparar o prato. Você quer levar ali. Se vai servir de acordo com a pessoa, com a quantidade que come. Numa dieta corretiva, que é um preparo para a segunda refeição do dia, é totalmente permitido esse tipo de refeição, esses dois vegetais? Sim, totalmente permitido. Nós, cada dia, podemos estar cambiando diferentes vegetais. Ok. Em dia de hoje, temos la beterraba. Ele é permitido porque são dois vegetais cozidos, né? Que é o correto para a segunda refeição. O cru ficou pela manhã. Olha só, que lindo ficou esse prato, colorido. Com certeza, qualquer pessoa da família iria gostar, incluindo as crianças, né? E com um saborzinho diferente devido ao leite de coco aqui, que deve ter feito toda a diferença. Eu tenho certeza. Você vê muito rico. Sim, e também a textura da beterraba devido ao mel que você falou, para não ficar ressecada. Como fica bonita, brilhosa. Agora, Roseli, dependendo da batata que usas, você pode mudar o color. Pode mudar a cor? Mudar. Em este caso, a batata tem um bonito color. A batata tem um sabor, não pode colocar nada. Mas se é branca e quiser dar um colorido, então você vai usar... O açafrão? O açafrão. Ah, ok, é verdade, porque essa cor da batata aqui já está bonita, não precisa colocar nenhuma cor nela. E se não tiver açafrão, pode colocar o pimentão vermelho em pó, que dá um color... Dá uma cor mais chamatinha.